Nosso assunto agora é a economia. O COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, se reúne hoje e amanhã para definir a nova SELIC, a taxa básica de juros. Além de ser referência para o mercado, esse também é um instrumento de controle da inflação diante da retomada do crescimento econômico. Quem comenta é Ricardo Caldas. Foram publicados ontem dois estudos importantíssimos pelo Banco Central com previsões e estimativas sobre a economia brasileira. No primeiro deles, o Banco Central calculou quanto teria sido o crescimento, estimado ainda, uma prévia, da economia brasileira até o presente momento. E ele chegou a um número de 4,7%. Ao mesmo tempo, o próprio Banco Central também publicou o boletim Focus, onde os agentes econômicos expressam as suas expectativas sobre a economia brasileira. E, nesse caso, os agentes econômicos fizeram uma previsão de crescimento do PIB de algo em torno de 4,85% até dezembro deste ano. Como resultado desse aumento da expectativa sobre o crescimento econômico, há também, paralelamente, um aumento da expectativa sobre a inflação. Com efeito, o índice de inflação que cobra a inflação no Brasil, o índice oficial, que é o IPCA, cresceu, em termos de expectativas dos agentes econômicos, de 5,75% para algo em torno de 6,25% para este ano. Ou seja, ultrapassando as metas estabelecidas pelo próprio Banco Central. Como consequência, a reunião do Copom, que terá lugar hoje e amanhã, deve discutir justamente o aumento da taxa Selic, que não deve ser inferior a 0,75%. Esse era o nosso tema de hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia.